Música Fala você aí que tá ligado aqui no canal do Controle 2, sou eu mesmo Damiani E hoje eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito legal Vocês estão ligados dos sistemas de assinatura para games Tipo um Netflix para games, sabe? Tipo o Xbox Game Pass Que você paga uma mensalidade ou uma anuidade Fecha um pacote de anuidade Você tem direito a jogos grátis Esse é um sistema aí que a gente já tá familiarizado no PC com o Game Pass e no Xbox também Também tem o Discord Nitro que também tem esse serviço Mas nos celulares nós não tínhamos um serviço desse tipo até então Porque a Apple lançou o Apple Arcade Que é um serviço de assinatura da Apple Store Onde vocês vão ter direitos a jogos no seu iPhone ou no seu iPad ou na sua Apple TV E o que é legal do Apple Arcade? Mesmo que você odeie a Apple ou odeie o iPhone Fala eu não vou comprar esse celular de milionário É bom pra todo mundo É bom pro mercado Porque quando uma empresa cria esse serviço de assinatura Pra você ter direito a jogos exclusivos É um investimento no mercado desenvolvedor Porque esse dinheiro que essa empresa recebe Ela vai investir em desenvolvedores Pra poder estar trazendo jogos para a sua plataforma Você entendeu como é que funciona mais ou menos? Mesmo que você odeie a Apple É bom pra todo mundo E eu espero muito que no Android a gente tenha logo aí o Google Stadia E vai ser basicamente isso Só com games muito mais incríveis que não são pra mobile né Afinal o jogo não vai nem rodar no mobile Vai rodar nos negócios, nos servidores do Google Que vai ser, enfim Absurdo Vamos lá Tô aqui no Apple Arcade Quando você acessa aqui a... Vou acessar aqui pra vocês verem Não, você acessa a Apple Store Aqui embaixo ó Tem hoje, jogos, aplicativos e tem o arcade Aí eu já sou assinante Então já abre aqui pra mim direto Sem falar da assinatura E eles sempre tem um jogo aqui em destaque A gente pode ver um pequeno trailer aqui do game Já baixar ele né A gente vai também né Aqui ó Dando uma viajada pela loja E vendo os games que eles tem aqui disponíveis Ó, esse aqui me interessou Eu gosto de jogo de nave Esse jogo de nave já é absurdo Eu já baixei inclusive Nem sabia que eu já tinha baixado Já baixei Vamos deixar a conversa de lado E vamos jogar um games aqui Deixa eu ver um jogo que eu já baixei O Frogger Vamos ver o Frogger Frogger O clássico sapinho Está de volta agora No Apple Arcade Com o seu Com o seu jogo alto pra caralho Pera aí Nossa senhora Frogger Na terra dos brinquedos Tá bom Mas pera aí É assim ou é assim? Eu acho que é dos dois jeitos Hein gente Tá, primeiro eu vou jogar assim E estas foram as notícias Sobre o Tornado Chilabaua Tá bonito Pra cacete o jogo inclusive Ouvindo histórias dos humanos Outra vez É uma família de sapos Uma casinha de sapos Olá sapos Você gosta da história dos humanos Não é mesmo? Que história é essa? Ah, sobre o Tornado de ontem Lá fora está uma grande bagunça Com muitas coisas espalhadas por aí Mas é bom saber que você está por dentro Do que está acontecendo Eu acabo de aceitar um novo pedido Mesmo com a aproximação do Tornado Os sapinhos estavam brincando E acabaram desaparecendo Eles são muito leves E acabaram sendo levados pelo vento Mas acho que não estão feridos O problema é Aonde eles foram parar Parece que caíram na casa dos humanos Como os sapinhos são muito tímidos Eu não acho que conseguirão escapar Por conta própria Não é qualquer sapo que consegue Efetuar um resgate Na casa dos humanos Beleza Serviço é capturar o sapinho Tá bom professor sapo Jorge Iniciar Tá bom Eu estou jogando com o celular deitado É isso né É isso Fácil Vamos fazer essa fase assim A próxima a gente faz com o celular já Ele gruda Olha o sapo escala irmãos Tá bom Existe um Ó peguei um sapinho Show de bola O sapinho está atrás de mim Modo história absurdo Vai frog Vai frog Bora da escalada Cuidado para o sapinho girininho Não ser atropelado Uma bomba Tudo bem Agora fomos longe demais O sapo tem uma bomba É um item explosivo e chocante Utilize para mandar os adversários pelos ares Eu subi no carro Nossa mano O frog é da pistola mesmo hein Eu quero subir aí Peguei você E aí Cadê o adversário Para poder soltar ele pelos ares Mano muito girininho Muito girininho Se joga aí Frog Isso Vamos pegar o jelly beans Ó salvamos o sapinho Beleza Estouramos Mano Nossa beleza Chegamos no checkpoint Vamos ver como é que é em pé agora Olha que da hora Tu muda a qualquer momento Game O problema é de em pé Que você não tem uma grande visão Dos carros vindo Eu mandei ele andar Mano Ele não estava andando Bugou o jogo Jogo bugou Nota 2 Perdi minha bomba Mano O demônio Saravá Eita Peguei a bomba Boa Pegamos uma bomba É meio bosta O controle é meio bosta Mano os inimigos estão putos né Cara Os caras odeiam mesmo o frog Estava muito melhor assim Vamos embora Vamos embora Vamos embora Beleza Peguei uma bola De De baseball É isso mesmo Eu derrubei o girino Ele quase morreu Incrível Que dia maravilhoso Não conta pra sua mãe Tá Oi o que ele disse Pega o geleão Jujubão 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 né Geleão Uma jujuba Não sei nem o que que estou fazendo É de bola A bola aqui que eu atirei Acabou Zerei o game Que legal que você pode jogar O celular deitado Ou em pé Isso é muito bacana mesmo Joga deitadinho vai Deitadinho Sapinho deitadinho Vai fora Chute Não mano Não 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 Só foge 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 Chute Tentei mano Queria matar o cara Beleza É meio bosta É meio bosta os comandos Os comandos são meio bosta Gente Vamos ser sinceros aqui Achei os comandos bem memes Vai tapão Muito boladão Vai matar o sapinho Mano dos Revens Cara Tu matou o sapinho Seu homebed Beleza Ele ainda atravessa umas ruas Tem uns carrinhos de brinquedos aqui A criança rica no caso O quarto é uma criança muito rica Ela tem uns brinquedos mais legais Ela não tem um autorama 2 Autorama Um Hot Wheels Ou outro Que ela querendo da tia Ele tem A cidade dos automóveis Hot Wheels Transforme-se no Super Frogger Comendo 100 feijões Mano é tipo o Super Sonic O que o Super Frogger faz? Salva os sapos Salva as criança Atropela tudo Aterroriza o trânsito de Nova York Super Frogger em ação Nossa Ainda bem que bugou o jogo e eu consegui Na hora que eu cheguei no sapinho O bagulho quebra Fodeu Deu ruim grande Vamos embora Vai Sobrevive pelo bem da espécie Do The Game Over Fracasso Você morreu Infelizmente A espécie está em extinção E você é o responsável por isso Tá bom Vamos ver outro game Outro game do nosso maravilhoso Apple Arcade Ocean Horn 2 Quem não jogou Ocean Horn 1 Ocean Horn 1 Ele é meio Zeldinha É um jogo que se baseia muito no Zeldinha E aí esse Ocean Horn 2 Ele se baseia muito no Zeldinha Breath of the Wild Tem história É absurdo Um velho Um robô Um gráfico bonito demais Para telefones celulares Um bebê abandonado Um homem com uma triforce Falsificada na testa Ao contrário Com chifres enormes Olha ali a triforce do Paraguai Que tem mais trigo Que bebê horroroso Mas esse é o bebê Mais feio do planeta O game é bonito 18 anos depois Eu gosto assim Sem enrolação O bebê foi entregue Abandonado 18 anos depois E aquele bebê feio Se tornou um jovem Bem genérico Gente Esse jojo É de celular Olha o gráfico Desta desgraça Olha o gráfico Desta desgraça Vou falar mais uma vez Olha o gráfico Essa desgraça, gente Diga nós, bebidas Meu pai bebia e me entregou Para um velho estranho Para mim criar Foi horroroso Pula para lá, vai Ele dá o mesmo grito Do link E o rolamento também Vamos ver do que Esse game é capaz Eu quero cair na porrada Com alguém Nossa Vou ficar segurando Mandou o link Nossa Se tu carrega Ele dá um Bombo combo Caralho Você vai apertar e segurar Dá aquela força de cagar Tem que entender Como é que é O sistema de luta Melhor, né Nossa Ele dá um dash Para cima do bicho Entendeu 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 Então o negócio É ficar longe Carrega Ah, ele vai lá Ele vai lá Ele busca Ele busca Ele busca os inimigos Mas ele tinha que ter Uma defesa, né Tinha que ter alguma coisa A música é fofa Eu diria que a música É fofinha Gente Muito lindo o jogo Olha isso, gente Tipo, hoje em dia É jogo de celular Tem jogo que nem parece ser Mas essa categoria É jogo de celular Tá ligado Tem que acabar com esse preconceito Porque, mano Olha isso, mano É um jogo completo, véi Ei, Zonas Você tinha razão O lugar está completamente abandonado O que em nome de Gaia Aconteceu aqui A entrada do esconderijo Dos banidos É bem ali Mas eu estava Assustado demais Para entrar nos túneis Tem alguma coisa lá embaixo Alguma coisa Sinistra O que tem de sinistra Nessa palhaçada aqui, mano Tem nada de sinistra aqui Abriu o baú O escudo já apeteceu Cavaleiro da Arcadia Agora a coisa fica boa Olha só que maravilhoso Agora eu posso me defender Dos inimigos Agora a batalha Vai fazer mais sentido Vasos Legend of Zelda absurdo Show de bola Quebrando vasos Para conseguir coisa Tá bom Esse Isso aqui Com certeza Porque o botão vermelho Já não fica pressionado sozinho É isso mesmo Certeza Show de boleta Metemos o pé Mandamos aquele vazaire Tem mais um baú ali Vamos ver o que tem Ó Inimigos Num escudo, mano Agora ele resolveu usar Beleza Tava mongo Beleza Agora o combate faz sentido Gente sem poder me defender Era horroroso Beleza Tranquilo E aí o que tem de bom Nesse baú A chave pro Breg Knight E aí O que será que tem no velho Esconderijo pirata Sober nessa caixa aí Agora eu tô curioso Mano Que jogo louco pra celular Nem parece Eu veria esse jogo No videogame E se pá tem Sabia No esconderijo dos Pirators Ralei completamente errada a bola É eu pensei que ia ter um chefe Depois dessa porta Mas não tinha porcaria nenhuma Gente Apple Arcade Que bagulho impressionante Eu vou trazer mais uns dois jogos Que eu quero trazer pra vocês Um é o Sayonara Wild Hearts Que é um jogo de música E o outro é um jogo de nave Que a gente viu ali Mas eu vou trazer eles no próximo vídeo Você aí Tem algum jogo Que tá disponível no Apple Arcade Que você me recomenda? Por favor Me recomenda aqui nos comentários Eu espero que você tenha gostado aí Dessa informação E quem sabe até mesmo Uma dica pra alguns de vocês Que tenham iPhone ou iPad Que possa tá aí Curtindo mais games Por um preço mais acessível Com o Apple Arcade Que é uma assinatura Que você recebe vários games Por uma quantidade de graninha Assim mensal Assim como qualquer outro serviço De assinatura De Netflix Que me peça Seja o que for Enfim Um beijo pra vocês Eu espero que vocês tenham curtido E até a próxima Tchau